Olá, você está assistindo a segunda edição do nosso informativo online, o Tupi Conexão Redação, desta quinta-feira, 4 de julho. Aqui você fica sabendo das principais notícias e acontecimentos do dia. Começamos então com uma informação bem importante para quem depende do transporte público no Rio de Janeiro. Isso porque o VLT Carioca pode estar com os dias contados. A concessionária responsável pelo serviço solicitou a suspensão do contrato por falta de pagamento da Prefeitura do Rio. Os valores devidos passam de 150 milhões de reais. A concessionária já acionou a justiça, mas atualmente o VLT transporta mais de 80 mil passageiros por dia. E se realmente o serviço for encerrado, quem vai ficar na mão é a população carioca. Falando agora sobre política, os parlamentares que integram a Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados aprovaram hoje à tarde o parecer do relator, o deputado Samuel Moreira. O placar foi de 36 votos a favor e 13 contra o relatório. Agora os deputados vão analisar os 19 destaques de bancadas e também as 88 sugestões de mudanças ao texto base já aprovado. Falando agora sobre o governador Sérgio Cabral, ele confirmou que comprou votos de membros do Comitê Olímpico Internacional, o COI, para que a Olimpíada de 2016 fosse sediada aqui no Rio de Janeiro. A confissão foi feita hoje ao juiz Marcelo Bretas, em depoimento para a Operação Lava Jato. Cabral confirmou que nove dos 95 membros do COI foram comprados por 2 milhões de dólares. E o depósito teria sido feito, sabe por quem? Pelaquele empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, em uma conta no exterior. Cabral disse também que o ex-prefeito Eduardo Paes e os ex-presidentes Lula e Michel Temer sabiam de todo o esquema. Falando agora do Bolso do Consumidor, em junho, o custo da cesta básica caiu em 10 das 17 capitais analisadas pelo DIEESE. As quedas mais expressivas foram em Brasília, Aracaju e Recife, com custo médio da cesta básica em R$ 384. Já em Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campo Grande, a cesta básica registrou alta. Essa cesta mais cara é na cidade de São Paulo, onde o conjunto de alimentos essenciais à vida custa, em média, R$ 501. Seguida aí pelo Rio de Janeiro, com custo em torno de R$ 498,00 para poder encher a dispensa de casa. É uma diferença bem grande entre as diversas regiões do país. Essas e outras notícias você pode conferir no nosso site tupi.fm ou no YouTube da Rádio Tupi. Eu volto amanhã com outras notícias. Até lá!